Indica a vice. Olha, veja bem, nós, o Republicanos, que é um partido, é um grupo político, resolveu a gente dar um passo atrás, porque, como vocês sabem, nós ficamos em terceiro lugar na última eleição de 2020, e agora a tendência era avançar. Mas, nós, com esse gesto, nós estamos dando um passo atrás para avançar. E eu tenho certeza que o partido tomou a decisão certa, porque estamos apoiando, vamos apoiar, aliás, estamos apoiando uma pessoa que já foi prefeito em Feira de Santana por duas vezes e agora quer voltar para governar a cidade de Feira. E é por isso que a gente acredita no prefeito José Ronaldo, acredita no seu projeto, e é claro que estaremos participando do seu governo. Eu não vou dizer essa questão de vice, que isso aí depende do próprio José Ronaldo da escolha, mas nós estamos olhando mais na frente, e eu tenho certeza que foi o melhor para o Partido Republicano, de estar aqui unidos, não só o deputado Arimatea, mas o deputado Juraíldo, o deputado Samuel Júnior, o deputado Alex Santana, o deputado federal e presidente do Republicano, Márcio Marinho, deputado federal, e o nosso presidente municipal, o vereador Eli Ribeiro. Então estamos juntos, unidos e vamos em frente, porque temos a certeza que para a feira, melhor para a feira, é o José Ronaldo Carvalho. Esse recuar para avançar, há um interesse maior ainda a vice? Olha, eu estou dizendo para você que essa questão de avançar, isso aí é para o futuro, porque nós precisamos dar esse plástico, da política que isso é um gesto, é um gesto, e a gente espera, com certeza, com esse gesto, a gente poder avançar mais como partido, é um partido que vem crescendo a cada eleição.